Tino Marcos, um dos maiores e mais queridos repórteres esportivos da história da imprensa esportiva brasileira. Verdade. Querido pelos torcedores, querido pelos colegas. E tem uma coisa que eu sempre adorei, é a forma como o Tino conta histórias. Você deve se lembrar, todos vocês aqui presentes e quem está em casa, os lindos perfis que o Tino fazia nas Copas do Mundo antes da Copa, o perfil de cada jogador convocado no Jornal Nacional, que ele fazia brilhantemente. Sabe o que eu dizia para ele? Vai. Cara, como é que você consegue fazer uma reportagem por dia para o Jornal Nacional numa Copa do Mundo? 45 dias, 45 minutos, onde é que se arruma assunto para isso? Dessa vez ele arrumou assunto. É. Porque hoje o Domingão convocou o Tino para contar parte da história de Galvão Bueno. Tino, manda aí. Galvão? Nem precisa dizer, diga Tino. Não basta escutar. É sobre o amigo, o conselheiro, é sobre você, GB. É assim que me acostumei a te chamar, GB. E quantas vezes eu ouvi suas dicas sobre trabalho, até sobre família. E teve vezes até em que você precisou dar mais do que conselhos, né? Você lembra daquela viagem à Suíça, no inverno? E aí tinha aquele repórter radialista brasileiro que tinha chegado despreparado com frio. Você foi lá e comprou um sobretudo para ele. Lembra disso? É, GB. Você foi generoso, como cada um de nós repórteres da Globo, que um dia chegamos nervosos, ansiosos, pela experiência de estar em uma transmissão com Galvão Bueno. E nos acolheu a todos. Galvão, fala, Tino. Vai mudar. Foi um itinerante contigo, Galvão. Vivemos muita coisa juntos, incluindo três finais de Copa com a Seleção Brasileira em campo e dois títulos mundiais. Você, aliás, GB, já nasceu andarilho. É carioca, mas as raízes se espalharam. Ainda bem pequeno, foi para São Paulo. Praia Grande, adolescente em Brasília. E depois, microfone em punho, aí é que não parou mais. Eterno viajante. Levando o país inteiro junto. O que é isso, gente? O Moscou enlouqueceu. Olha, 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 olha. O bicho pegou. Quantas vezes me arrepiei no campo, vendo a história acontecer e sua narração ali nos meus ouvidos. Olha aqui naquele ator. Olha aqui naquele ator. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha, muitos te devem um super obrigado, tá? Até a letra R. Quanto tempo ela brilhou sozinha no ar. Olha o dia. E a letra E, então? Galvão Bueno, do Brasil. Um homem que já tem uma biografia única, segue escrevendo sua história. Porque o andarilho sempre quer chão pela frente. Em nome de todos os corações que resistiram bravamente ao suspense dramático das últimas voltas na Fórmula 1, aos últimos minutos de um jogo de futebol. Em nome de todos aqueles que nos comovemos, nos emocionamos com você, GD. Valeu demais. Isso é só para começar. Começar. Isso é só para começar. O Tino é o maior repórter da área esportiva que eu conheci. Comecei a trabalhar com o Tino em 1989, cara. Ele era um menininho. Até eu era novinho. Mais ou menos. Mas ele era um menininho. E o nosso relacionamento sempre foi muito especial. A gente se entendia... Galvão, fala, Tino. Então, eu estava vendo aqui falar... Galvão, eu sou fã, sou amante do esporte. Você, para mim, soa... Como você fala, você é um vendedor de emoções. Me toca, assim. Eu gosto. Vários momentos que eu vivi na minha vida que foram um dos mais felizes em relação ao esporte. Você estava ali, narrando na minha casa, primeiro com meus pais, depois com a minha família e tal. E eu sempre vejo no atleta de alta performance a dificuldade de parar. Porque é sempre muito cedo. É sempre quando você tem muita energia ainda. Então, é o atleta que para de jogar aos 34, 35 anos. Tem uma vida pela frente ainda. E como a gente disse que os 50 é os novos 30, os 60 é os novos 50, os 70 é os novos 50 de novo. Como é que é parar? Ou encerrar esse ciclo? Encerrar o ciclo? Então, isso que eu quero dizer. Não é parar. Mas é encerrar um ciclo tão potente. E por que encerrar esse ciclo depois desta Copa do Mundo? Cara, eu vou virar uma página. Não vou fechar o livro. Isso, tá. Ah, estão mergulhando no outro. E foi, rapaz. Eu tenho umas coisinhas para fazer na Globo nos próximos dois anos também. Sei, a Mauri já me contou. Mas assim, tá bom. Mas você sentar na cabide de narração para narrar uma final, uma Olimpíada. Dia 18 de dezembro. Vai ser minha última narração em televisão. Dia 18 de dezembro, final da Copa do Mundo. Eu espero que o Brasil esteja comigo lá. Deus quiser. Contando o Exa. Já imaginou? Aí mesmo eu não sei o que eu vou fazer. Aí mesmo eu não sei. Mas eu não tenho ideia do que eu vou falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava agora no camarim. Eu disse para a Desirê, para a minha mulher. Eu disse para ela, olha, você vai ter que me aturar muito. Porque eu não sei o que vai acontecer depois de hoje. Porque depois de hoje, eu estou na Copa. E depois da Copa, acabou. Uma história de praticamente 50 anos. Então eu vou sentir falta de cada momento desse do camarim, da espera, da angústia. Você vai porque você vai... Bom! 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 O que eu faço antes de dar uma transmissão para soltar a voz. Cada um tem sua mania, né? Não sei como é que vai ser. Não sabe. Não, não tem nada. A sua saúde mental, a partir do dia 19 de dezembro, você não faz ideia de como vai estar. Ah, não... Já marcou a analista durante a semana? Vou sumir o mundo com ela um pouco. Tá bom. Já avisei para a família, não tem Natal, não tem Ano Novo. Vou sumir com ela um pouco e depois vamos.